A CIDADE NO BRASIL 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 Que tipo de batalha será esta? Será como lutar contra crianças? Que tipo de batalha será esta? Chegou a hora de Deus nos entregar, Císara. A chuva continua a cair. Deus irá à nossa frente. Esta chuva não é boa. Atacar! O inimigo está atacando. O quê? Que sejam mortos! Matem todos eles! Que nenhum sobreviva! E aí O que? O que? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t O que o julgará? Senhor, as jumentas fugiram. Rápido, pegue-as. Não se preocupe, pai. Elas vão voltar assim que tiverem sede. Não há tempo para ser preguiçoso. Saul, você e Abel irão buscar as jumentas. Sim, senhor. Vamos, Abel. Está certo. Sim? Que cidade é essa? É... Essa é a cidade de Suf. Eu acabei de me lembrar, Saul. Eu ouvi rumores sobre um sábio profeta na terra de Suf. Por que não vamos consultá-lo para saber onde foram as jumentas? Mas nós não temos dinheiro. O que podemos dar a ele? Ah, um quarto de um ciclo de prata. Vamos. Talvez o profeta não exista. Onde ele pode estar? Com licença. Ouvimos dizer que há um famoso profeta que vive nessa cidade. É verdade? Pode nos dizer onde ele mora? Está procurando as jumentas de seu pai, não é? Como você sabe? Você, você deve ser ele. Vocês jantarão comigo hoje. Mas eu... Não se preocupe. As jumentas já retornaram para o seu pai. Obrigado, senhor. Eu tinha preparado este inaco de carne especialmente para você. Deus me disse que Saúl, filho de Cis, da tribo de Benjamim, viria aqui hoje. Sabe até o meu nome? Por favor, aconole-se e coma conosco. Saúl, eu devo lhe dizer o que Deus disse. O que Deus disse? Os anciãos de todas as tribos de Israel vieram até mim porque desejavam um rei. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, me disse o nome do rei que ele havia escolhido. E ele me disse que seu nome era Saúl. O que isso significa? Saúl, o Todo-Poderoso, o escolheu para rei de Israel. Como? De joelhos. Eu lhe proclamo rei de Israel por Deus Todo-Poderoso. Você deverá reinar sobre o seu povo e protegê-lo da perseguição e da tirania. Mas, eu não sei o que devo fazer. Não se preocupe. Você só precisa fazer o que eu digo. Em outras palavras, só preciso obedecer a palavra de Deus. Entendeu? Saúl obedeceu a Samuel, mas não acreditava que tinha se tornado rei. Samuel solenemente reuniu todas as tribos de Israel no vale de Masfar, onde muitos tiravam a sorte para saber de qual tribo o rei havia sido escolhido. As sortes indicavam que a tribo de Benjamim tinha sido a escolhida. Em seguida, a família de Métri foi tomada da tribo. O filho de Cis, Saúl. Por favor, silêncio. Eu posso ver o louco. O senhor me apontou o rapaz. Saúl está em meio aos suprimentos da tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim? Em meio aos suprimentos! Está em meio aos suprimentos? O que é isso? Ali estão os suprimentos da tribo de Benjamim. Ele está aqui, embaixo da jumenta. Povo de Israel, o rei escolhido por Deus é Saul. Não haverá homem mais corajoso em Israel. Viva o rei de Israel! 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 Obrigado.